Eu tenho certeza que vocês gostariam de ter esse resultado aqui também. Olha isso, gente. Simplesmente fantástico, né, gente? Olha o tamanho desses morangos. Muitos morangos, né? E olha a quantidade. Aqui tem mais, ó. Quer saber o que eu fiz? Então fique no vídeo até o final que eu vou te contar. Fala, meus apaixonados por horta. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. Pra quem não me conhece, pra quem é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Juan. Hoje eu quero mostrar pra vocês. Pra quem me acompanha já sabe que eu fiz uma poda nos morangos. Fiz uma doação. Já fiz um vídeo mostrando o resultado. E vou mostrar novamente. Porque dá resultado e é fantástico. Como vocês podem ver, ó. Já dá pra ver aqui de longe, ó. Eu mostrei no começo do vídeo. É de dar água na boca, não é? Pra falar a verdade, não dá vontade nem de tirar, viu? Isso é muito legal, muito gratificante, tá? Ter esse resultado aqui. E é o que eu quero que vocês tenham também. Cair na sua casa. Como vocês podem ver, os meus morangos são plantados em vaso, né? Aqui, ó. Vaso. É uma jardineira, uma mini jardineira. Aqui também é um vaso, tá, pessoal? E eu estou conseguindo produzir aqui na varanda de casa, gente. Olha isso. Tá? Meia sombra. Tem bastante claridade. Precisa, assim, também de sol, tá, gente? Não é só claridade. Mas não é só o intenso, tá? É uma planta sub-tropical. E o que eu faço, gente? Basicamente, eu faço uma poda, tá? Assim que ele começa a florir, eu faço uma poda. Vou tirando todas essas folhas velhas do canto. Tem um vídeo aqui no canal, tá? Fazer a poda. E gosto de usar muito esse adubo aqui, ó. Que é farinha de ossos com torta de mamona, tá? Se você tiver dificuldade, gente, de conseguir aí, você pode estar fazendo com casca de ovo. Mas não esmaga a casca de ovo e joga, tá, gente? Tem que deixar ela secar, bater no liquidificador e deixar ela, aquele pozinho mesmo. Fica mais fácil de dissolver na terra. E aí você vai ter esse resultado aqui, gente. Olha que maravilha. Eu vou colher um, gente, pra mostrar pra vocês. Porque esses moranguinhos aqui são da minha filha, gente. Isso mesmo. Ó, vou morder aqui, ó. Hum! Olha, gente. Que delícia. Docinho, tá? Então, é muito importante fazer adubação com a farinha de ossos. Por quê? Pra deixar os frutos mais doces, tá, gente? Suculentos. Porque se não, se você não fazer uma adubação, pode ser que os seus frutos ficam aqui azedos, tá? Não aguados e não vai ficar docinho. Então, é muito importante fazer adubação também, tá, gente? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um pouquinho de inveja aí. Tem muita gente esquecendo de curtir o vídeo, tá, gente? Curte o vídeo aí. Se você não gostou, também deixa o deslike, não tem problema, tá? O importante é você interagir com a gente aqui. Deixa o seu comentário, tá? Me segue no Instagram, Juan Suspensa. E vou deixar alguns vídeos na tela. Clica que tem muita coisa legal. Valeu, vive com Deus e... Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto